Sérgio Moro participou de um debate sobre combate à corrupção na sede do jornal Estado de São Paulo, que contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, José Roberto Barroso, do procurador do Ministério Público Federal e coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, e da economista Maria Cristina Pinotti, autora de um livro sobre o tema. O ministro da Justiça disse que não vai permitir que os esforços contra a corrupção sejam perdidos durante o período em que estiver no comando da pasta e reconheceu os avanços nos últimos anos decorrentes da Operação Lava Jato. Poucos países fizeram o que o Brasil fez em matéria de enfrentamento à grande corrupção nos últimos quatro ou cinco anos, então houve um grande avanço. Agora o importante é que nós transformemos isso num padrão de comportamento, ou seja, que as pessoas tenham mais certeza de que se elas cometerem crimes no âmbito da administração pública, elas vão ser descobertas, investigadas e, se provadas a culpa, vão ser punidas. O ministro Sérgio Moro falou também sobre o andamento do pacote anticrime que tramita pelo Congresso Nacional. Disse que deputados e senadores têm sido muito receptivos ao projeto de lei que traz medidas de combate ao crime organizado, crimes violentos e à corrupção. Nós temos conversado com parlamentares e com as lideranças de ambas as casas. O desejo, evidentemente, do governo é que seja aprovado e discutido, eventualmente alterado e aprimorado o mais rápido possível. Agora, o tempo do Congresso pertence aí ao Congresso. Pelo projeto, corrupção passiva e ativa e peculato serão punidos com prisão em regime fechado, mesmo se a condenação for inferior a oito anos. O pacote também determina a regulamentação da prisão após condenação em segunda instância, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei anticrime também amplia o banco genético, para permitir que seja colhido material biológico de qualquer pessoa que cometa crime doloso, ou seja, com intenção. A lei atual permite o recolhimento apenas de condenados por crimes violentos.